Noite de terça-feira, nossa equipe de reportagem está aqui no Siski Verdão, em Cuiabá, acompanhando uma ocorrência policial da equipe do GAP, da 21ª Companhia Independente da região central. São três policiais que estão tocando o terror na malandragem na região central da capital. Buscas, checagens, prisões por tráfico de entropescente. Eles receberam informações que na rodoviária de Cuiabá tinha uma suspeita traficando drogas. Quando chegaram no local, tinha ali também pessoas próximas a esta mulher. A equipe também fez a abordagem. A mulher tinha pasta base, maconha, cocaína, dinheiro e várias passagens policiais. Encontramos muito dinheiro trocado, por volta de R$ 90, R$ 97, e 19 porções de substância análoga à pasta base e 3 porções de substância análoga à maconha. Entre as pessoas que estavam ali na localidade, um homem chamou a atenção, porque começou a mentir o nome para a polícia. A técnica policial e uma checagem minuciosa, a situação mudou. Ele tem várias passagens policiais também. Meu amigo e minha amiga, roubo, furto, assédio sexual, estupro, formação de quadrilha e um mandado de prisão contra este suspeito, que você visualiza nas imagens de André Rezende. E continuamos a abordagem ali no local, chegando os usuários. E nisso, um suspeito, durante a checagem, foi constatado um mandado de prisão preventiva em aberto, em seu desfavor. Diante dos fatos, foram conduzidos para a delegacia a suspeita de tráfico e para a Polinter, o suspeito que estava com a prisão preventiva em aberto. Os dois, várias passagens, agora vão ficar mais uma vez à disposição da Justiça, com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade.